Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Jair José Pereira, eu moro na cidade de Lausanne, na Suíça, faço vídeos da Suíça e arredores, França e da Europa em geral. Nesse momento que vocês estão vendo aí, essa gravação foi feita após o vídeo e pra ficar uma gravação mais qualificada e evitar barulhos, etc. Estamos exatamente na Ruta A2, é uma importante rodovia que corta a Suíça, rodovia que liga vários países e atravessa a Suíça. Uma rodovia muito bem estruturada, muito bem cuidada e feita. Com essas paisagens que vocês podem ver ao longo do trecho com incríveis montanhas, alpes, vales, casas, chácaras e diversas outras paisagens que a gente vê durante a viagem. Aqui é a parte da Suíça italiana, que chama-se Titino e Italiano, Italiano e Tessan na língua francesa. Uma parte importante, praticamente boa parte da Suíça é a Suíça italiana. Todas as escritas, banner, propaganda já estão em italiano. E estamos indo lá pro Lucarno, onde tem o Lago Maggiore, uma belíssima paisagem com uma estrutura estupenda, mansões ao longo do lago de milhões. E uma estrutura muito bem preparada pra receber turistas do mundo inteiro. E a gente vai se hospedar lá no hotel. E vou passar pra vocês um pouco durante o caminho. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, né? Quem tá acompanhando essa série desse passeio, tem uma playlist que se chama-se Tessan. Na minha playlist ali, vocês podem reparar que vai ter os vídeos desse passeio e a continuidade. Peço imensamente desculpa a vocês aí pela... Essa manchinha do para-brisa, o vidro... Não consegui encontrar um lugar pra limpar. O meu reservatório de água estava furado. Não sei se está furado ou não, ainda não fui verificar. E acabei por motivos deixando pra limpar mais pra frente, mais pra frente. E parava no poço e acabava esquecendo de limpar. Mas não é o caso, não vai atrapalhar. A intenção é mostrar pra vocês aqui um pouco dessa... Aqui se chama-se Route Suíça. São as rutas da Suíça, as rodovias, as estradas da Suíça. Autoestrada. Velocidade aí de máximo 120 km por hora. Na autoestrada não é permitido você parar o veículo a qualquer coisa, assim, por qualquer coisa. Em caso de pane ou problema, você tem que colocar o carro no lado do acostamento e afastar-se imediatamente do veículo e chamar o seguro. E é obrigatório ter um colete sinalizando, né? Pra gente poder... Veste-se, colete e afasta-se do veículo sinalizado. A rodovia é caracterizada a local de alto perigo. Ou seja, não se permite parar, trocar pneu, consertar qualquer coisa na rodovia. Não se permite também uma baixa velocidade, atrapalhando o fluxo dos demais veículos. Não se permite também a velocidade muito próxima, ou seja, você não manter a distância de seguimento do veículo da frente. Não se permite você ficar zigue-zagueando na pista, comendo faixa, essas coisas. A polícia vem e retira você da rodovia. São muito cautelosos em determinados lugares. A viatura se posiciona na sua frente com o giroflex ligado e uma seta indicando pra que você siga a viatura. Eles tiram você da rodovia, conduzem você a um local seguro, onde é feita a abordagem e fiscalização. Tem muito perigo, né? Porque se desenvolve a velocidade alta e é muito, muito criterioso a fiscalização em termos de distância de seguimento de veículos. Mesmo assim, ainda, às vezes, acontece alguns acidentes, como é da natureza humana. No mais, é uma rodovia cercada de Alpes, como vocês podem ver, com paisagem muito bonita. Apesar de, nesse dia, estar tendo ali uma pluma, uma neblinazinha um pouco em cima ali, não dá de ver claramente bem as paisagens. Mas dá pra se ter uma ideia da dimensão desses Alpes, dessas montanhas. É muito lindo. Cruza carro aí de todos os países, da Alemanha, da Áustria, da Bélgica, França, Itália, principalmente. Cruzam essa rodovia de um país pro outro e vice-versa, tornando uma importante rodovia com um fluxo intenso de veículos cruzando. Tanto que foi aberto o túnel São Gotar, que é o túnel que eu já fiz o vídeo aí nos vídeos anteriores, o maior túnel do mundo, pra aliviar bastante esse fluxo aí do norte da Suíça e cruzando essa imensidão de camadas de montanha. Ao longo da rodovia, vocês podem se notarem, ou colocarem em câmera um pouco mais renta, vocês vão ver vários sítios, chácaras e lugares inóspitos, que você à vista vê casinha lá em cima, nas montanhas. E muito legal. Pena assim não ter pouco mirantes, lugares pra gente poder ver esses lugares assim e fotografar, parar o carro. É um trecho bastante rápido, né? De tráfico rápido. É tráfego, né? Tráfico é outra coisa. Que vocês conseguem acompanhar aí e na medida do possível, eu vou mostrar pra vocês alguns lugares parando e mostrando nos próximos vídeos. Tem essa cidade que vocês vão vendo aí na frente, é muito, muito bonita. Nossa, é uma pena que a gente não tenha esse tipo conhecimento de entrar nos lugares certinho. Porque como eu já falei nos vídeos anteriores, a gente tem que focar um lugar pra ir passear. Que se não você consegue se entretenendo em vários outros lugares e acaba não fazendo o passeio que realmente você quer fazer. Porque é muito, muito, muito bonito. Eu quero agradecer aí o pessoal que tá acompanhando os vídeos, muito legal. Eu tenho visto aí que bastante gente curte os vídeos de paisagem e eu vou mandar um salve aí pra galera, né? Então quem assistiu aí o vídeo O Maior Tune do Mundo, o Paulo Félix, que aí que é meu colaborador com pesquisa, sempre ajudando aí várias coisas que a gente tá postando aí e ajudando muito. Um fiel inscrito. O G-Host, o Edilson Santos também tá sempre assistindo. O Robson Lopes, o Anderson Quintan. Um abraço aí, José Souza. Opa, beleza, meu querido. Ângelo Ruiz, o César Moacir Alves também assistiu. Edson Souza, tá acompanhando bastante. Leonel Germogeste também assiste. O David Falschitz, que é daqui também, tá sempre acompanhando aí o canal. É aqui, tá, mora aqui na Suíça também. O Carlos Almeida, o Bilatão Primentel. Opa, é o meu ilustre, sempre tá aí. O Tio Ed, caçador de caminhões. Também assistiu o vídeo o Cristiano Soares de Oliveira. JP do 81. O Luiz Tadeu Ramos assistiu. O Carlos Alberto. Rafael Bittencourt Leite. Opa, obrigado aí, meu querido. Tudo de bom. Marcos Vinícius. Opa, também elogiou aqui. Diz que tá muito legal os vídeos. O Wilson Mato. Opa, obrigado, hein. Diz que tá maravilhoso os vídeos. QRA Chorãozinho. Um abraço aí. Um like 53 aí no vídeo anterior. Um abraço. Epaminondas 4, 1972. Um abraço aí também. Diz que tá muito top os vídeos, hein. Luiz Carlos Alves. O Paulo Félix já é freguês aqui nosso. A Lucy Alves Silva também tá sempre acompanhando aqui. Se quer ver aqui, JP, Bonuit. Ô, Paredão Infinito. Merci beaucoup. É... O José Ayrton Góes assistiu lá. O Clíudis Brolese. Filho. Muito bonitas imagens. Contagiante, legal. Gostei pra caramba. Alessandra Alex. Top da galáxia. Divino Jim. Muito lindo o túnel. Estão se referindo ao vídeo anterior do maior túnel do mundo. O Cladimar Barros. Nossa. Também acho interessantíssimo. Disse muito top. O Rogério Gobi. André Cardoso. Nossa. Jair, você não quer mais saber do Brasil, né, Jair? Olha, por enquanto não. Mas o futuro a Deus pertence. O Roberto Coleman. Também assistiu Paisagens Lindas, hein. Cláudio Barbosa. Um abraço aí, meu querido. Tudo de bom. E a Cândida Lacerda, Janete Figueiredo, vários outros que estão sempre acompanhando e comentando nos canais aí. Essa rodovia aí, já estamos quase no finalzinho aí, vai ter mais um trecho dela aí. Aí a gente vai começar a entrar na cidade de Locarno. Vocês podem verificar aí pelas placas, as localidades. E a gente vai começar a entrar na cidade de Locarno, que é a parte da Suíça italiana. Muito bonita a cidade, com uma estrutura bacana pra caramba. E receptiva, né, os hotéis, as pousadas. E depois ali você pode se expandir pra vários outros lugares, nas proximidades de Locarno. E as mediações do Lago Maggiore. Um lugar muito bonito. Lago Maggiore, parece que é Lago Maior, né, quer dizer em italiano. Lago Maior. É um lago muito grande, viu, bonito, água limpinha, cristalina. Tem várias prainhas pra gente se banhar. E com certeza é muito legal. É um baixo custo, um passeio no qual você pode simplesmente pegar seu carro, levar um lanche, fazer um sanduíche, pegar um refrigerante por dentro de um cooler. E você se diverte. Às vezes as pessoas olham, ó, o Jair tá ganhando a Mega Sena. Não, gente, é simples. Você simplesmente pega o carro, faz um lanche, um sanduíchezinho de presunto, que nem dizia o Chaves, um atum. Põe num cooler, leva umas frutas, uns gelados e suco. E vai, e vai curtir. Vai pra natureza, vai pro mato. Nesse dia, não sempre, mas nesse dia a gente ficou no hotel. Preferiu se dar esse luxo do conforto no hotel e curtir um pouco mais essa parte da comida de lá do local. Um prato bastante legal. Apesar que, pra mim, que sou gordo, não acho muito interessante esse negócio de um ovinho com uma folhinha de hortelã em cima e uns capimzinhos em volta. Prefiro mais um baita de uma costela gorda e um monte de cerveja gelada e linguiça e coraçãozinho de frango, farofa. Acho que é mais a minha cara, viu? Esse negócio, se o cara colocar ali um cagadinho ali com uns toquinhos de hortelã ali, uns capimzinhos em volta ali, não dá muito certo não. Mas a gente tem que conhecer um pouco de tudo nessa vida, né? E respeitar, né? Mas é aquela coisa, né? Não se sabe que é bom, mas não é muito bom. Mas tava meio bom, mas não tá muito bem. Bom, mas tá bom. E tá lá. Comi, né? Vai. Mas, na verdade, eu tava preferindo uma costela velha bonita demais. Uma picanha, alguma coisa assim. Aquela comida brasileira. Um feijão tropeiro, alguma coisa assim. Pra dar uma reforçar no estômago. Mas tá bom. Galera, vamos aí. Continua curtindo os vídeos, hein? Vai seguindo aí como novela. Todo dia tem vídeo legal pra vocês. E vocês conhecerem todinha a Suíça por mim. Olhando os carros que passam. Só cada carrão, Porsche, Lamborghini, Ferrari. Que vocês não têm reparado. Mas dá uma olhada nos carrões que passam aí. Vai ter muito bonito. Agora a parte mais bonita tá pra vir pela frente, hein? Vamos sair das rodovias. Vamos entrar na cidadezinha do Locarno. E depois vamos pro hotel. E do hotel a gente vai acabar indo lá pro Vale do Versasca. Pra aquelas águas, cachoeira. Muito legal. Curte o vídeo. Vai vendo as motos. Vai vendo os carros. Vai vendo tudo aí. Dá um joinha aí pra mim. Vai limbar. Se inscreve. Ó, vou me inscrever no canal do Jair. Vou dar um joinha. Vou curtir. Vou compartilhar. E vou acompanhar ele. Beleza? Um abraço aí, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.